Polêmica envolvendo a nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. As obras já foram suspensas três vezes pela Justiça. O MPF defende a necessidade de estudos de impactos ambientais mais consistentes para a construção. Olha só! Do alto, a Lagoa da Conceição segue encantando moradores e visitantes. Cantada em verso e prosa no hino da cidade de Florianópolis, a mesma Lagoa, quando vista de perto, não se mostra tão atraente assim. Agora, com a construção de uma nova ponte, a poluição e o assoreamento podem aumentar ainda mais e ficam sob os olhos da Justiça. A pedido do MPF de Santa Catarina, a Justiça chegou a suspender as obras. Intervenções como a desse aterro às margens da Lagoa precisariam de autorização da União e da Capitania dos Portos, além de um estudo mais elaborado sobre os impactos ambientais em área considerada de preservação permanente. A Prefeitura recorreu ao Tribunal Federal da 4ª Região, o TRF-4, que decidiu pela continuidade das obras. A Procuradoria do município apresentou as autorizações tanto da Secretaria de Patrimônio da União como da Capitania dos Portos, além das licenças do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Por nota, o IMA ainda respondeu à reportagem, assegurando que todo licenciamento ambiental concedido segue rigor técnico e legal, priorizando o desenvolvimento sustentável. Mas se a obra continua, a briga na Justiça também. Não se pretende evitar construção de ponte nenhuma. O que se pretende é que haja um licenciamento, em que um licenciamento de fato, com estudos ambientais de fato, e que haja a melhor alternativa técnica e locacional para essa ponte, com participação informada da população na discussão dessa solução. Eu fiz recentemente um novo pedido de liminar, porque eu tenho um documento recentíssimo de pesquisadores da UFSC e que alertam para o fato de que aquela ponte, na forma como ela está sendo feita, sem os cuidados e sem estudos, vai poluir muito mais aquelas águas. O projeto da Prefeitura se propõe a substituir a ponte atual por uma estrutura totalmente remodelada, mas que coloque em lados opostos moradores e ambientalistas. São investimentos aqui na região da Lagoa que a comunidade tanto espera. Essa ponte, por exemplo, é 40 anos que a comunidade fala em uma nova ponte aqui na região. E agora está para acontecer. E que a gente possa começar esse processo de despoluição dessa Lagoa de maneira efetiva, com uma nova ponte e depois falando em saneamento também, que a comunidade pede muito. A construção da ponte, assim como as outras intervenções previstas para a Lagoa da Conceição, para a região central, pode disponibilizar uma série de poluentes, de contaminantes, que vão comprometer ainda mais a saúde de um ecossistema que já está vulnerabilizado. Portanto, é fundamental que nós tenhamos ali estudos muito profundos que venham a orientar o que pode ser feito, se pode ser feito e como deve ser feito.